Olá, olá, gente! Aqui é a Kel, e está começando mais um vídeo. Já se inscreve no canal, deixe o like, porque eu agora trago para vocês o react do episódio 21 de Spy Family, e vamos começar! Ah, Silvia! Missão conjunta com quem, hein? Eu já sei com quem! Você já lembrou dela no último episódio? A missão mais importante da agência atualmente. Ela ia fazer? Ah, ela poderia ser a esposa! Olha, ainda dá tempo! Será que ela vai querer tomar o lugar daí, ó? Hum! Ih, vai querer tomar o lugar da Yorah! Ih! Ela não ouviu, não! Será que ela é uma rival? O que vocês acham que ela é, gente? Ih! Dá pra ver! E aí, olha lá! Toda calminha, né? Quando ela não está no trabalho dela. Ela está tentando. Meu Deus, como é? Um ovo! Ela errou fritar um ovo! Um ovo eu só vou botar na pele e vestir, gente! Mas ele não liga! Ela sabe pelo menos fazer uma coisa. Melhor que nada! Imagina uma briga dessas duas. Um espião e uma assassina. Quero! Frosch! Faz todo sentido com o cabelo dela ser branco. Será que é uma ligação? Não! O que ela não foi? Hum? Ah, mentira! Bonitinho! Isso, veja como a Yori é fofa. Ela não insistiu muito, não. Mas ela insistiu. Ou não. Ela é linda, né? A Fiona também. Ah, é o que eu falei. Não é a Yori. Gente, ela é muito séria. Ela quer roubar o lugar da Yori, gente. Ela foi só para ver como a Yori é. O que vai fazer ela me doidar? O que vai fazer ela me doidar? O que vai fazer ela me doidar? Demais. Demais. Fofa demais. Ah, mentira que ela está usando esse pretesto. Ah, ela gosta de cuidar da Anya. Ah, que fofo. Ah, que fofo. É, né? Ela é transmissão. Ninguém é perfeito, Yori. Sim, deve reconhecer suas falhas. Que relaxo. Quase. Agora a Anya vai ler toda a mente da mulher, velho. O Yori é muito lindo também. Gente, que é isso. Olha, ela é estranha. Olha, ela é estranha. Ah, meu Deus. Eles estão falando sobre em código. Eu só consegui ler o dela. Oh, meu Deus. Acredito que ela está testando ele. Uxi. Eu não sei qual eu leio, meu Deus. Eita, eles estão brigando em código morse. Ai, mentira. Eu amei essa cena. Ai, meu Deus. Será que eles são rivais? A cara dela dá medo. Ela gosta dele. Sim, gente. Ela gosta dele. Meu Deus. Ela está gritando na mente dela que ama ele. Meu momo. Ai, meu Deus. Ela quer mesmo tomar lugar da Yor. Ai, meu Deus. Ela seria assim? Meu Deus. Não. Não, 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 não. Ai, mas eu sei o que ela quer, ó. Não. 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 Ia ser da hora se a gente já não tivesse conhecido a Yorne. Ih, vai deixar os dois sozinhos. A Yorne é depressiva. Na verdade ela já ficou atenta, né? Ouvi a mulher falando que ama a mãe dela assim na frente. Na verdade ela não ouviu, ela leu a mente, mas enfim. Ih, gente. Aí mexeu com a mente dela, conseguiu o que queria. Ai meu Deus. Não. Nossa. Não, Yorne. Não. Ai meu Deus, consegui botar a mulher pra baixo. Quem se importa com isso, Yorne? Mano, às vezes dá um tapa na cara da Yorne. A mulher acorda e ele não liga pra isso. Ah. 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 Ai meu Deus, ela tá querendo aceitar. Gente, ele pode gostar de outra coisa. Ah. 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 Ah, não. Ah. Ah. Ele é uma criança! Meu Deus! Oh! Realmente, a gente não dê comida que a gente come pro seu cachorro. Meu Deus! Que mulherzinha a Fiona é, viu? Meu Deus! Ainda bem que não é ela. Não pode ser ela. Eita, ela tá sugerindo trocar a esposa. Oh! Oh, meu Deus! Ahhh! Fazer carinho? Você quer maltratar a menina? Importado! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, deixou bem claro já a Anya. Agora pode sair, Fiona. Ah! Oh! Ai, meu Deus! Hum! Oh! Fala esse boyzalto então, querida! Ahhh! Ai, já deixou bem claro, né, Fiona? Pode se retirar. Fofo! Nosso chip, gente! Nosso chip! Awww! Olha lá, viu? Ele já sabe que ela faz o melhor dela e pronto. Ah, ele treinou ela. Nossa, eu esqueci muito a cor do mangá. Por isso que ela sempre fica assim. Mas ela sempre fica assim. Tudo é ele. Será que é falso mesmo? Será que é falso mesmo? É falso. Não. Nossa, eu lembro dessa imagem do mangá. Eles são uma família perfeita, gente. Ele não tá sorrindo falsamente. Ele tá sorrindo de verdade. Ah, viu que tava sobrando. Ah, é uma chuvinha agora. Será tão bom. Ah, é uma chuvinha agora. Será tão bom. E eles brigando em código. Muito bom. Yora é confiável, né? Ela confia muito no Loy. E se fosse outra esposa... Meu Deus, que deprê. Só faltava uma música triste. Ela já tá dando uma olhada aqui, mas já tá uma sombrinha agora. Apesar que ela ainda pode pegar um resfriado, né? Ah, eles têm uma missão juntos. Que linda! Ela tá muito triste. Olha o bico dela. Ah, ela tá chorando. Ah, ela tá chorando. Eita, ela tá chorando. Ah, que dó. Eita, ela ainda vai tentar. Nossa, ela pensa totalmente em outra coisa. Olha lá, ela tá pensando totalmente em outra coisa. Ela sendo mal frio com ele. Tipo... Nossa, não tá bonita. Missão. Primeiro ataque de ciúmes? Ah, ela tá assistindo o Bond, né? Ah, não é não o desenho não. Ué. Meu Deus, que desenho é esse? Parece os dois mesmo, a bonequinha aí, ó. O pinguim morreu. Ai, muito bom. Ai, ela... Ai, ela tava sonhando? Ah, não. Ela tava vendo mesmo. Ela foi dormir. Nem parece ela vendo um desenho daquele agora pouco. Seus. O que aconteceu, gente? Ai, não acredito. Eu lembro também desse capítulo do mangá. Ele morreu. Só costurar. Quem será que fez isso com o pinguim? Oh, meu Deus. Eixi. O Bonnie ficou com o ciúme do pinguim, mano. Ele falou! Eita, ele... Por que ele fez isso com o pinguimzinho, gente? Tadinho. Não, não. Quem foi. Não. Não. É o que eu falei. Costura. Vai ficar feio de cicatrizes. Meu Deus. Ela só piorou. Ainda mais morto. Ahahahah. Isso, compro um novo, Elvis. Não, aqui é esse. Oh, é mesmo, ele pegou naquele dia lá. Oh. Bonitinho. Ah, eles são uma família tão linda, né, gente? Oh. Ah, ele vai tentar fazer as pássicas com a Anya? Oh. Ah, ele parece um guerreiro que vem da batalha. É. Oh, boa. É o quê? Amendoim? Oh, meu Deus. Oh, que fofo. O inimigo de ontem é um amigo de hoje. É mesmo, né? O Lady começou a ler o quadrinho, o mangá de Bonjima e o anime que ele começou a assistir também. Oh, eu testo tudo por amendoim, né, Anya? Olha, gente. O olhinho brilhando. Tratado de paz. Oh, quem der, hein? Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que vocês acharam desse episódio, comente aqui embaixo pra mim. O que vocês acharam da Fiona, gente? Vocês acham que ela vai tomar o lugar da Yor ou não? No próximo episódio a gente vai ver mais a relação dela com o Twilight, que ele treinou ela. Vocês viram, né, que ele treinou ela. Falou que era pra ela esquecer um pouco as emoções, né, porque eles são espiões, tudo. Ela leva isso à risca, só que tem um porém. Ela ama ele. E ela quer tomar o lugar da Yor, gente. Não pode. Você viu o que ela ia fazer? Se ela fosse a esposa dele? Tadinha da Anya, tadinha da Anya. A outra parte do episódio foi os ciúmes do Bond. E tadinho, gente. A gente entendeu o lado dele, né? Ele ficou com o senhor do pinguim, mas enfim, tudo se resolveu. Gostei também, sim, botando lá pra Fiona, o jeito dela e o Twilight se comunicando. Ele se comunicando, brigando, mano. E no final ela falando que ama ele. Que a Anya fazendo charminho pra ela ver que não, essa família tá perfeita assim. Sem ela no meio, sem ela tomar o lugar da Yor. Aqui tem a playlist aí pra vocês manatonarem. Um beijinho com Deus e até o próximo vídeo.